Vamos falar agora de feriado. Até domingo são esperados mais de 30 mil embarques e desembarques na rodoviária aqui de Curitiba. O principal destino é o interior do estado. A prancha embaixo do braço é sinal de que o dia das crianças vai ser na praia. Eu estou ansioso para ir para a praia. Já está com a prancha embaixo do braço? Sim. Vai pegar uma onda nesse feriado? Sim. A família vai conseguir emendar o feriado e só volta à cidade na próxima segunda-feira. A torcida é para que o tempo ajude. Em Curitiba estava muito frio. Chuva demais pra caramba, né? E agora que deu uma estiada, vamos aproveitar, né? Vamos curtir. Ah, eles são praia. Só o marido que ficou em casa que tem que trabalhar, né? Vamos aproveitar por eles. Vamos aproveitar por eles, sim, com certeza. E a esperança é que o tempo fique bom, né? Porque aquilo que você falou, chuva, ele já está levando a prancha e está preparado? Está preparado. Está ansioso para chegar lá desde ontem, está com ansiedade só. Com a chegada do feriado, o vai e vem aumenta na rodoviária de Curitiba. Até domingo, ela deve ter cerca de 32 mil embarques e desembarques. 50% a mais do que no ano passado. O interior paranaense concentra o maior número de viajantes, com 35% das buscas. Logo atrás, o litoral surge com 25%. Tenho muitos amigos lá, muita amiga lá. Vou passar uns dias com elas. Conseguiu embarcar antes, né? Porque o movimento de noite vai ser bem mais intenso. Comprei a passagem antecipada. Para fugir do movimento? Sim. A previsão é que o fluxo aumente no terminal rodoviário já nesta quarta-feira. São esperados 12 mil embarques. 370 ônibus vão deixar a capital. Muita gente viajando também de avião nesse feriado da Padroeira do Brasil. Nos próximos dias, o movimento no aeroporto internacional Afonso Pena sobe. A expectativa é receber aproximadamente 80 mil pessoas.